Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Agrofloresta Abundante e se preparem que nesse vídeo eu vou ensinar e demonstrar de uma forma bem prática como calcular a quantidade de mudas que você vai precisar no seu projeto de agrofloresta. Se você gosta de agrofloresta, se você quer saber mais sobre agrofloresta, se você está estudando para implantar sua agrofloresta, se liga aqui nesse canal Agrofloresta Abundante, já deixa sua curtida, se inscreve, pois nesse canal eu vou trazer para vocês todos os assuntos, temas, princípios, práticas e conceitos da agrofloresta no seu sentido mais amplo, de uma forma bem dinâmica, para espalhar esse conhecimento aos quatro cantos do mundo, porque o futuro é agrofloresta. Então vamos lá, o tema do vídeo de hoje é como calcular a quantidade de mudas para a implantação de uma agrofloresta. Então esse tema é bem fácil e simples se você tem uma área quadrada ou retangular e vai plantar somente uma espécie. Aí está bem fácil, está bem resolvido, né? Mas na agrofloresta normalmente vamos plantar mais de 20 espécies, né? Em um arranjo bem específico e às vezes a área não é nem quadrada e nem retangular, né? E aí isso pode gerar muita dúvida e fazer com que o futuro agroflorestor até desista do projeto. Mas calma, presta atenção aqui, com tudo que eu vou te ensinar, você pode fazer todos os cálculos para a sua agrofloresta. Então vocês já repararam o quanto o conteúdo eu entrego de graça aqui nesse canal? É um verdadeiro curso de graça de agrofloresta, né? Com tudo que eu já ensinei aqui, você tranquilamente pode planejar a sua agrofloresta sem medo de errar, né? Com muita certeza da abundância. Então bora para o conteúdo de hoje. Primeiro, né, de tudo, qual que é o tamanho da minha área, né? Então como que a gente vai calcular a área? Você pode dizer que eu não sei calcular, né? Mas é bem fácil. Você lembra das aulas de geometria? Aí você pode falar, não, eu não gosto de matemática, né? Mas não se preocupe, eu vou explicar de um jeito bem fácil, tá? Ó, se sua área é quadrada ou retangular, você deve multiplicar, né, o perímetro de um lado pelo tamanho do outro lado, né? Maravilha, aí você já tem o tamanho da sua área. Mas a maioria das vezes as áreas não são assim, né? Cada lado tem um tamanho diferente, né? E nesse caso você tem duas opções. Ou você faz um retângulo ou um quadrado nessa área ser implantada. Ou vamos aqui para um cálculo, por exemplo, né? No caso de um trapézio, né? A área é meio em formato de trapézio. Como que a gente vai calcular? Ó, então essa área aqui de frente ela tem 5 metros, de fundo ela tem 10 metros, né? E as laterais dela aqui também são de 10 metros. Como que eu calculo aqui a área, então, no caso quando é um trapézio? Eu vou precisar saber desse Hzinho que a gente chama aqui na fórmula, né? Que é a altura. Então, eu vou precisar saber a distância em linha reta, né? Dos 5 metros até os 10 metros, né? Da frente até o fundo do terreno. Aí eu fui lá, estiquei a trena e verifiquei, então, que a minha área tem 9 metros aí dessa altura, da distância dos 5 até os 10 metros, né? Então, muito bem. Então, a fórmula aqui para calcular a área do trapézio, né? A área é igual ao fundo, que é o B maiúsculo, né? Mais o Bzinho, minúsculo, que é a área à frente do terreno, vezes o H, que é a altura, dividido por 2, né? Então, vamos lá. A área do fundo, que é o B maiúsculo, né? Então, é 10, substituindo aqui na fórmula, né? Mais a área da frente, que é o Bzinho, é 5. Isso daqui está dentro de um parênteses, né? Porque eu vou ter que fazer a conta primeiro disso aqui. Depois eu vou ter que multiplicar por 9. E aí eu divido, então, por 2. Então, ó, 10 mais 5, 15. 15 vezes 9. Calcula aí na calculadora. O resultado disso, você divide por 2. Bom, então, essa área aqui, que a gente vai implantar de agrofloresta, tem 67,5 metros quadrados. Muito bem, então, calculamos a nossa área que a gente vai implantar na nossa agrofloresta. O próximo passo, né? Depois de você calcular a área, você já precisa ter o desenho do seu arranjo, né? Se são linhas de espécie de serviço, linhas de extrato alto mais baixo, né? E linhas de extrato emergente ou médio. Ou se é tudo isso junto e misturado. O importante é você ter o desenho, né? De uma linha, né? Até o momento que se inicia de novo a repetição. Então, eu peguei aqui, por exemplo, um desenho que eu já apresentei, né? No vídeo que chama Agrofloresta com foco em frutas. Então, eu apresentei esse desenho lá, né? Esse arranjo aqui. Então, a gente tem aqui uma linha de emergente com o extrato médio. E entre elas tem o abacaxi nessa primeira linha. Nessa linha do meio tem a linha das espécies de serviço, né? E nessa linha mais abaixo aqui, então, nós temos o extrato alto com o baixo, né? Então, ficou esse outro arranjo. Também está intercalado o abacaxi aqui no meio dele. Muito bem. Então, agora o que a gente vai precisar é posicionar essas linhas na nossa área. Então, ó. Eu peguei aqui a nossa área, que é o trapézio. Eu fui lá e identifiquei como que o sol caminha na área. Eu identifiquei o norte, o sul, o leste e o oeste. Como é uma agrofloresta com foco em frutas, né? Eu priorizei que as linhas, então, sejam no sentido leste ou oeste. Então, eu determinei essas linhas aqui, né? Então, nós temos a linha preta, que é a linha de serviço. Nós temos a linha azul, que é a linha do extrato alto mais baixo. E nós temos a linha amarela, que é a linha do extrato emergente mais médio. Então, elas estão espaçadas aqui de dois metros, conforme eu já tinha falado lá, né? No vídeo da agrofloresta com foco em frutas. Então, eu determinei aqui, coloquei essas linhas de acordo com o leste ou oeste, posicionadas aqui na minha agrofloresta, né? Que é numa área em formato de trapézio, por exemplo, tá bom? E aí, o que eu sei? Eu sei, então, que eu vou ter quatro linhas aqui de dez metros, uma linha de oito metros, uma linha de cinco metros, e eu vou poder plantar mais uma mudinha ali nessa área, né? Bom, agora vamos pegar, então, a linha de serviço como exemplo. Então, eu vou pegar a linha de serviço como exemplo, e aí, a partir dessa linha de serviço, vocês podem replicar aí para as suas linhas, suas outras linhas que você tem no seu projeto, tá bom? Então, ó, a soma das linhas de serviço aqui, totalizam vinte e oito metros. Por quê? Ó, as linhas de serviço são as linhas pretas, né? Ó, então, dez mais dez mais oito, nós temos vinte e oito metros aí de linha de dez metros. Maravilha! Agora, vamos pegar em mais detalhe aqui, essa linha de serviço, ó. Ó, então, nós temos, começando aqui pelo eucalipto, depois nós temos de dois metros a bananeira, mais dois metros um engar, mais dois metros uma bananeira, mais dois metros uma gliricídia, mais dois metros uma bananeira, e aí vai começar a repetir. Então, eu interrompo aqui onde vai começar a repetir, tá bom? Então, até onde vai repetir, né? Então, do eucalipto até o margaridão, nós temos, então, onze metros. Então, muito bem, então, eu tenho que pegar até onde vai começar a repetir aí a minha linha. Então, nesse caso aqui, deu uma linha de onze metros até começar a repetir de novo esse nosso desenho, né? Então, ó, vamos observar aqui essa planilha. Então, nessa repetição, né, nessa linha de onze metros, o que a gente tem? A gente tem um eucalipto, um igar, uma gliricídia, três bananeiras. Nós temos dois margaridões, né, dois guandus e duas mamonas. Muito bem. E aí, fazendo uma continha simples, que chama regra de três, né, que eu vou ensinar logo mais, a gente vai ter a quantidade em vinte e oito metros. Então, em vinte e oito metros, no total daquelas linhas, a gente vai ter três eucaliptos, três ingás, três gliricídias, oito bananeiras, seis margaridões, seis guandu e seis mamonas. Pronto, a gente já calculou quantas mudas a gente vai precisar comprar. Ou a gente vai precisar conseguir, ou a gente vai precisar produzir, né, então, aqui chegamos ao cálculo. Agora eu vou demonstrar esse cálculo mais especificamente, né, então, como que você chegou nesse valor? Calma, eu vou explicar agora, né, então, ó, presta atenção. Quase tudo na nossa vida, quase todos os cálculos que existem na nossa vida, a gente pode resolver com regra de três. Regra de três, eu acho que é a invenção mais prática aí que tem na nossa vida, né. Então, ó, vamos aqui pra regra de três. Então, ó, eu coloquei, ó, em uma linha de onze metros, eu vou ter um eucalipto, por exemplo, aqui no caso, tá. Bom, em vinte e oito metros, quanto que eu vou ter? Não sei, é x, eu vou descobrir. Muito bem. Então, vamos pro passo, como que eu vou descobrir? O que que é essa regra de três? Eu vou multiplicar, ó, o vinte e oito por um e o onze pelo x. E aí, eu vou conseguir descobrir. Então, vamos aqui abaixo, seguir a setinha pra baixo, ó. Então, ficou onze vezes x é igual a vinte e oito vezes um. Muito bem. É, vinte e oito vezes um, a gente sabe que é vinte e oito. Então, onze vezes x é igual a vinte e oito. Como que eu resolvo isso? Onze vezes x é igual a vinte e oito, né? A gente tem que isolar o x, né, famoso isolar o x. Então, a gente vai deixar o x desse lado e se tá multiplicando, o onze tem que ir pro outro lado dividindo, né? Então, vai ficar assim, ó. X é igual a vinte e oito dividido por onze. Então, pega a calculadora aí e faz. Vinte e oito dividido por onze é igual a dois vírgula cinquenta e quatro. Dois vírgula cinquenta e quatro, não tem esse número de mudas. Então, a gente vai arredondar, né, pra três. Você vai precisar comprar três mudas de eucalito. Por exemplo, aqui, esse exemplo que eu usei. Então, eu fiz essa regrinha de três pra todas aquelas espécies lá que eu demonstrei acima. Então, muito bem. Então, agora vocês aprenderam como calcular a quantidade de mudas para uma área, né? Em um próximo vídeo, eu vou falar como calcular a quantidade de mudas para um canteiro de hortaliças, né? Mas a lógica é a mesma. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi um conteúdo muito simples, mas muitas pessoas podem ter dúvidas com relação a isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Já deixe seu joinha, se inscreve no canal. Pode deixar aqui abaixo seus comentários, porque se ficou alguma dúvida, eu respondo por aqui. E até mais e bora agroflorestar o mundo. Valeu!